Olha ele aí, ó, não falei que ele vinha, é guina do PR, caralho, arriba! É mafiosos, bandido, aqui da fronteira, é cigarro e drogas, mulheres bonitas É patrão reluzindo, pesado de ouro, os capanga armado, até os dentes é louco Cidade do leste, os cabra da peste, em ponta porana, os brabo prevalece PR, MT, é Foz do Iguaçu, vê o bicho pegar, por aqui é comum Contrabando que fala, é dinheiro no bolso, arruma as malas, deu missa e tá morto É de lanche, é de carro, armamento, cigarro, fazenda do verde, mochate os cavalos É festa na piscina, arriba, las ticas, tem scam e do verde, as melhores bebidas Poxa, cê tá linda, coberto de notas, gostar do perigo, de arma e joias Aprendi desde cedo, que o crime é louco, dinheiro e arma não leva a desaforo Mamãe já dizia, se entrar nessa vida, alguém vem te afrontar, bandido ou polícia Arriba, arriba, las ticas, bebidas É José Cuervo, Xandón pras meninas Arriba, arriba, las ticas, bebidas Cuidado é patrão, até amanhecer o dia Arriba, arriba, las ticas, bebidas É vovô na mariguana, charoto, que vida Arriba, arriba, las ticas, bebidas É tomar de dinheiro, rebola menina Uma pá de pessoas, te olha com medo, outras nem se assusta Com você, meu filho Escutar de poder, atravessa brindado, derruba helicóptero Explode carro Tá entre as grade, no meio da política, dos PM fardados Aqui são as milícias E se arrisca na pista, pra ganhar dinheiro Os dog é brabo, só cortando o vento Talé na viatura, é fumaça na cara Os botar não perdoa, é chuva de bala Tá pensando que a vida que nós leva é fácil Terra dos pés juntos, ou trancada, algemado Dinheiro e poder, o mundo ilusório É guinado, PR, nas pistas, caralho Só patrão, é chuva de dinheiro Tiro não é de sal, nem festim, guerreiro Pegou a visão, cabreirou o tempo inteiro Ai daqueles que tem, mano Nós chama nos dedos Oração da minha mãezinha, agradeço E que Deus nos proteja, os meninos, travessos Arriba, arriba, las ticas, bebidas É ser José Cuervo, chandão pras meninas Arriba, arriba, las ticas, bebidas Vida de patrão, até amanhecer o dia Arriba, arriba, las ticas, bebidas É bobo na mariguana, charuto, que vida Arriba, arriba, las ticas, bebidas É fumar de dinheiro, rebola, menina Arriba, arriba, las ticas, bebidas É ser José Cuervo, chandão pras meninas Arriba, arriba, las ticas, bebidas Cuidado é patrão, até amanhecer o dia Arriba, arriba, las ticas, bebidas É bobo na mariguana, charuto, que vida Arriba, arriba, las ticas, bebidas É fumar de dinheiro, rebola, menina Aê, gaiteiro, não falei que ele vinha? O cara é brabo mesmo É guina do PR, caralho Aumenta o som aí, vai Salve, coruja Inverso Records Aumenta o som aí, vai 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 Aumenta o som aí, vai